Eu vou trazer um pouco dos resultados da pesquisa de demanda turística que foram feitos aqui em Botucatu. Segundo o levantamento realizado em 2021, 28,9% da oferta de leitos dos meios de hospedagem de Botucatu contabilizaram mais de 35 mil turistas. Então, transpondo esse número para o universo da oferta, contabilizamos, então, mais de 120 mil turistas em Botucatu nesse ano. A pesquisa de demanda realizada em 2023 indicou que 54% dos turistas que vieram e fizeram pernoite em Botucatu se hospedaram em hotéis, pousadas ou hostels, e os outros 46% ficaram na casa de amigos ou parentes, ou ainda em imóveis de aluguel. A pesquisa apontou que 26% dos entrevistados indicaram não terem feito pernoite em Botucatu, que são os excursionistas. Passam o dia e vão embora na mesma noite. Significa dizer que Botucatu deve ter recebido cerca de 90 mil excursionistas naquele ano, além dos turistas. Com base no crescimento da arrecadação do ISS do setor de turismo, podemos estimar que, em 2022, a demanda tem alcançado 420 mil turistas no município. A pesquisa aponta que os principais cidades que esses turistas vêm são São Paulo, Bauru e São Manuel. A faixa etária dessas pessoas, 26% possuem de 21 a 30 anos e 29% de 31 a 40 anos. A renda mensal média de 26% deles é até R$ 2.500,00 e 32% de R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00. O tempo de permanência em Botucatu, de 30% dos pesquisados, é de um dia sem pernoite. E 26% indicam dois dias com uma pernoite apenas. As pessoas costumam receber informações de parentes e amigos, indicado aqui, 33%, 30% fazem pesquisas nos sites, na internet e 23% em redes sociais. E os aspectos que as pessoas mais gostam quando visitam o Botucatu, 28% apontaram relacionados à natureza e 12% à hospitalidade da cidade. Agora a gente vai visualizar a avaliação dos fatores da cidade, sendo que um é péssimo, cinco é excelente. A nossa maior média realmente está na parte de alimentação, que apresenta 4,36. E a segunda é entretenimento na cidade, seguida de hospedagem. E os aspectos que as pessoas mais gostam, os aspectos que as pessoas mais reprovam em Botucatu são a falta de sinalização turística e o transporte público. E aqui a gente pode observar que o estado de São Paulo é um dos destinos mais bem ranqueados do Brasil, com 20% dos turistas. E a respeito da demanda potencial do município, conforme a Roberta já mencionou, a motivação de turismo, de ecoturismo ou aventura apresenta 25% das intenções de viagem, a motivação de cultura e gastronomia indica 16%. E a respeito do turismo de observação de aves, o site WikiAves contabilizou 12.510 observadores de aves no estado de São Paulo e mais de 44 mil no Brasil. Em relação ao cicloturismo, a gente observa que eles possuem uma renda muito elevada, 55% desses turistas possuem de 3 a 9 salários mínimos. E podemos também observar que, em relação às empresas organizadoras de eventos no Brasil, 22% dessas empresas se encontram no estado de São Paulo. Agora, em relação à pesquisa de percepção do munícipe botucatuense em relação ao turismo, a gente consegue perceber que cerca de 25% dos munícipes consideram que trabalham com turismo, 85,9% consideram que o turismo é bom para o município, 75% consideram que o turismo ajuda a preservar a cultura local, 82% consideram que o turismo cria emprego para os moradores, quando questionado se o turismo torna difícil para a população desfrutar das atrações locais, 54% discordam totalmente dessa afirmação. Quando questionado se o turismo possui impacto negativo sobre os recursos naturais do município, 42% discordam totalmente dessa afirmação. e agora a pesquisa de inventário turístico foi realizada para contabilizar o quanto de atrativos turísticos nós temos no município, então, de atrativos históricos naturais foram contabilizados 17 históricos culturais, isso. Os eventos programados são 11, os atrativos naturais 10, realizações técnicas e científicas contemporâneas 9, mirantes 5, totalizando 50 atrativos. Agora, essa... Foi feita uma ficha de avaliação para cada atrativo, onde foi identificado localização, site, telefone, redes sociais, avaliação da reputação digital, tipo de produto, para que a gente tivesse o ranqueamento desses atrativos também. Então, foi avaliado o Parque da Marta, o Teatro Municipal, o Museu de Mineralogia do Haitiara, o Memorial da Música Caipira como um atrativo em potencial. Foi avaliado também o patrimônio cultural e material de Botucatu, principalmente a questão da cultura caipira, que é marcada pela música, culinária, artesanato e festas populares. O fato da importância que Botucatu teve na cultura cafeira, durante o período histórico, a cidade apresenta forte ligação entre turismo e religião, com várias festividades religiosas, e o patrimônio histórico religioso presente, emblemático, na cidade. Também destaca-se aqui a fazenda Lagiado e o seu grande potencial. Nas realizações técnicas, científicas e contemporâneas, obviamente que todo o conjunto conglomerado da Unesp e tudo aquilo que eles trazem em termos de eventos e ações que geram essa mídia espontânea, essa articulação, isso é muito forte para a nossa cidade, isso também se revela no prêmio de estudos de intercâmbio. E eventos emblemáticos aqui que aparecem, festas religiosas, festival de inverno, o Festival Mundial do Rock, Santana, Vila Blues, o Vem Passar em Ar, Festival Gastronômico. Então, a gente vai percebendo que alguns eventos começam a ganhar força e outros que eram importantes, que foram descontinuados, mas que também são relevantes aqui para o histórico do município. Avaliou-se, então, que nós temos mais de 220 equipamentos de alimentos e bebida, 34 meios de hospedagem, 30 serviços e equipamentos para eventos, guias e outros serviços, 10, agências de turismo receptivo, 5, serviços e equipamentos de transporte turístico, 5, num total de 304 estabelecimentos. Na categoria hospedagem, nós temos aqui nove hotéis, 10 pousadas, albergues e hostels, 7 hotéis, 8 campings. E, na época em que esse dado foi coletado, nós tínhamos 190 Airbnbs cadastrados no município, sem falar de sítios para alocação, que ficam imobiliárias e que nós não temos acesso. Então, nós olhamos aqui, em relação ao número de leitos, hoje, então, Botucatu chega próximo de 1.220 leitos, considerados 19 equipamentos de hospedagem oficiais. Nós temos uma taxa de ocupação na baixa temporada de 53% e 75% na alta temporada, inclusive, destacando que a nossa taxa de ocupação é elevada durante a semana com turismo de negócios, um nível de faturamento diário de R$ 76 mil e de imóveis de temporada R$ 12 mil diário, ou seja, um grande gerador de renda. Dos restaurantes avaliados, 55 urbanos e 15 rurais, percebe-se que a nossa gastronomia começa a ter uma diversificação de sabores, de orientação, a melhoria das técnicas, atraindo muito a nossa demanda regional aqui do polo, pessoas que vêm para aproveitar o fim de semana, conhecer os restaurantes. e, essa semana, na secretaria, logo depois do carnaval, um casal disse que saiu de São Paulo para vir aqui para conhecer uma pizzaria de Botucatu, que eles já foram na melhor pizzaria do Brasil e ouviram dizer que aqui era muito bom. Então, é interessante ver como essas coisas estão chegando. Então, nós olhamos aqui para 30 espaços de eventos, diversificados de vários portes, 11 guias cadastrados com cadastro, 5 transportadoras, 5 agências de receptivo e um posto de informação turística. Colocando isso dentro de uma análise de concorrência, que é muito bem detalhada dentro do plano, nós destacamos hoje uma competição direta com brotas no turismo de aventura, turismo de eventos técnicos científicos São Carlos, turismo cultural, gastronômico e turismo rural próximos a nós, Piracicaba e São Luís do Paraitinga, um pouquinho mais distante, Jundiaí, cicloturismo Rota das Frutas e Rotas das Flores e também Ipanema, com o turismo de observação de aves e a sua área de proteção ambiental. E, referente agora ao nosso planejamento participativo, nós tivemos duas reuniões totalmente divulgadas, e abertas ao público. Na primeira, nós tivemos mais de 90 participantes, onde nós tivemos diversas representações ali no dia, totalmente aberta, feita por várias interações digitais, e a segunda, também totalmente aberta, onde as pessoas opinaram sobre as proposituras. o que nós tivemos mais de 90 participantes, e a fim,